Neste fim de semana, o pessoal do programa Direitos Humanos participou de uma mobilização popular no centro de Goiânia. O ato chamou a atenção para o trabalho escravo. Vestidos de preto e segurando faixas e cartazes, os participantes da caminhada pela liberdade desceram a Avenida Goiás neste sábado no centro de Goiânia. A caminhada acontece em todo o mundo e faz parte de um movimento para abolir a escravidão moderna. Dados recentes de setembro de 2017 dizem que há mais de 40 milhões de vítimas no mundo de tráfico de pessoas em escravidão moderna, sendo delas 88% mulheres. Isso mostra a gravidade da situação. Em 2010, o estado de Goiás estava em primeiro lugar como uma das principais rotas de tráfico de pessoas do Brasil para o mundo. Hoje nós caímos, fomos para o sexto lugar, mas isso ainda mostra que alguma coisa precisa ser feita, alguma... nós precisamos ter uma atitude, eu acho que, ao começar na mobilização. A caminhada foi realizada em silêncio em nome de homens, mulheres e crianças que ainda hoje são presos na escravidão. A estudante de jornalismo da Portuguesa, Gabriela, foi uma das participantes do evento. Ela sabe o quanto é importante chamar a atenção da população para esse grave problema. É um crime silencioso. A gente não percebe quando o viajar aconteceu, então nós queríamos conscientizar a população e falar a respeito, que eles vejam um ato e que traz a eles a curiosidade de saber sobre o que é, querer saber mais a respeito. Esta é a quarta edição da caminhada em Goiânia. E este ano, pela primeira vez, recebeu o apoio do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás. Foi um convite muito importante. O PDH já vem nessa discussão do tráfico de pessoas, trabalho escravo. Na verdade, é uma temática permeada pelas questões de direitos humanos. Então, acho que é mais uma iniciativa que a gente mobiliza estudantes, acadêmicos, para fazer uma reflexão dessas temáticas.